Ei, fantasma! Tenho uma história pra contar que é de arrepiar Quando eu entrei naquela coisa fez meu sangue gelar Na primeira curva de machado na mão Vi uma caveira e muitos ossos espalhados no chão Fui seguindo em frente e um vampiro sentou perto de mim Tinha um papo que de meu pescoço era mesmo meu filho Nas asas de um morcego me agarrei e voei Um cavaleiro negro me pegou, me levou, me sofei De tanto medo eu gritei Aqui te joão Aqui te joão Aqui pagou O Três Fantasma refiou Ai que terror Ai que horror Ai que favor O Três Fantasma refiou Quando eu pulei pra liberdade estava em outro vagão Mas levei um susto, o lobisomem me pegou pela mão Quando eu fui tentar de uma mordida fugir Te espenquei no abismo sem parar, então pensei que morri Fui cair no colo de um fantasma, eu já estava no além Num grito de terror, pedi socorro e não havia ninguém Mas a velocidade de repente aumentou A luz se acendeu e que alívio a viagem acabou E o Três Fantasma então parou Ai que terror Ai que horror Ai que favor O Três Fantasma refiou Ai que terror Ai que horror Ai que favor O Três Fantasma refiou Ai que horror O Três Fantasma refiou Ai que horror 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 O Três Fantasma refiou Ai que horror Ai que horror